Fala galera beleza ou galera vamos aqui de novo hoje estamos mais uma vez aqui fazendo uma missão de acessório de arma hoje nós vamos pegar opa vamos pegar a mira de longo alcance russa ela tá aqui na no centro de dados de campos aqui ó para vocês verem eu tenho uma p90 ainda né pilhagem única né pegou não aparece mais no mapa beleza pegar um helicóptero aqui cadê meu helicóptero um helicóptero um o helicóptero sumiu jogando sem mapa galera então não tá marcando acho que eu não coloquei o helicóptero para sair eu coloquei o helicóptero sumiu jogar sem mapa é complicado e não aparece os itens sono mas beleza fechar aqui onde eu marquei ela vamos de barco vamos de barco então pensa num cenário bonito galera muito bonito esse jogo cenário é muito top de barco um pouquinho 300 metros vamos lá jogando solo galera semana fazer bastante acessório de arma armas também é galera se escreve no canal deixa o comentário lá tem bastante vídeo bastante dicas é tem o número do ato quem quiser montar esquadrão quem quiser tá jogando com a galera só chamar no ato a gente tem o grupo então é beleza jogando e jogando sozinho aí precisa que é uma galera para jogar top tá aqui em cima o projeto pertinho pesado ali pesado elite achada alcheio do helicóptero então vou O que é isso? O Sniper lá em cima. Olha pessoal, vou chegar mais perto aqui para... Olha galera, disparo sincronizado. Tem dica no canal como que usa, mas eu vou mostrar. Levo a mira, L1. Levo a mira, L1. Marcou, 1 e 2. Olha lá, os 3 abatidos. Pode marcar até 3 inimigos. Tem um pesado ali. A minha frente aqui está limpa. Vou tentar chegar naquela base por trás. É uma torreta, mas... Aqui tem uma ali. Cheguei. Descarga ali aqui. Vou tentar pegar outro. Um Sniper em cima aqui. Opa! Caramba! Silêncio. Silêncio. Silêncio, povo. Tranquilo aqui também. Duvidos. Projeto na mão. A mira na mão. Cont stories. Artlis IO. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não quero problemas. O que é isso? Vai continuar. Vem que estou show. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso? De nada. Ferreira. Hora esportar pulso no cinto. Vamos ver isso. Pegou minha brigada. Correu. Corrindo minha brigada. Mais um aqui embaixo. Criptop.com Caralhadinha. Acho que é quase lindo. Informação. Vamos investigar. Aproveitar que estamos aqui. Vamos investigar. Galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Vamos investigar. Opa. Preciso de informações. Pode me ajudar? Eu queria saber mais. Valeu. Vamos partir. Projeto na mão. A mira na mão. Base praticamente limpa. Segura essa torreta aqui. Eu acho que é só ela que está alertada. Era ela mesmo. Beleza, galera. Galera, deixa um joinha. Comenta. Compartilha. Beleza. Obrigado. Até mais. Fui.